Fala aí pessoal então pois bem nossa faz muito tempo que eu não posso eu não faço vídeo de GTA 4 mas eu tô aqui de volta tipo na semana passada eu não pude gravar não pude gravar porque porque na semana passada era feriado era feriado no caso era feriado daí eu não daí realmente eu não pude gravar realmente eu não pude gravar eu viajei daí aí eu só voltei no domingo não pude nem gravar o vídeo da série lá no Kcumbicão foi esse motivo que eu que do qual eu não gravei na semana passada mas vou gravar hoje hoje mesmo a gente vai nos vamos ligar aqui vamos fazer a missão seja sensível nome dessa missão a gente vai ter que pegar esse carro aqui é um carro cheio de pós aí é essa essa eu não sabia então deixa eu ver onde que é tá é longe eu vou ter que cortar e quando eu tiver chegando lá já volto e aí chegamos a essa missão me lembro na a não é acho que não é não não é não sei se caso que tem uma missão que é bem nessa parte que a foto a essa missão que é uma missão ridícula essa e nem deveria ter necessidade de ter cortado isso mas eu fui achando que essa fosse uma missão que essa fosse uma missão que ia ter muito tiro e coisa mais tudo bem eu vou cortar vou salvar e já voltamos a fazer a ver que chegamos aqui ao nosso destino a ver que chegamos aqui ao nosso destino é esse lugar aqui mesmo aqui a gente conheceu aqui a gente conheceu o well paper tá essa missão acho que ela vai ser foda preciso de um carro urgentemente pode ser essa bosta mesmo desde que não seja muito ruim para dirigir e tem polícia na rua tem polícia na rua partiu fuga partiu fuga a polícia vai ficar só por aquela região ali ó você mal saiu da área ó sai da área policial chupa essa espera já volta aí ó aí perdemos a polícia já agora vamos agora vamos lá nessa desgraça quem colocou numa rádio tão escrota aqui deixa deixa nessa daqui mesmo por na eletrochoque mesmo essa aqui é lá do outro lado da cidade ó só a primeira vez que eu passo nessa ponta aqui essa aqui lembra muito aquela ponte de brooklyn lá quer dizer primeira vez não quando eu joguei quando eu joguei esse jogo aqui quando foi zerar pela primeira vez passar nessa ponte aqui pra mim foi uma emoção no caso tão foda que foi chegamos aqui chegamos aqui no ex-bairro do Nico aqui você pode ver esse aqui era o antigo bairro do Nico deixa deixa nessa mesmo não 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 vou pôr na eletrochoque mesmo acho legal essa rádio aí vamos freando freando é bem aqui ah eu conheço essa missão conheço 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 essa missão aqui ela é uma desgraça isso aqui é uma missão de perseguição no caso é uma missão de perseguição então então vamos ver aqui check in o eletrochoque vai não se ligar agora eu preciso catar um outro carro vamos pegar esse daqui porque que o carro tem que estar atropelado é bom você pegar um carro bom pra essa missão um carro bom que vire isso não pode danificar muito o carro já quebrem o vidro do carro já já quebrem o vidro porque agora vai ter tiroteio tiroteio mesmo eu não sabia que essa missão iria ter tanto tiroteio assim não sabia que essa é aquela missão chata tá lá o filho da puta ó só que tome cuidado só que tome cuidado porque o cara ele faz umas curvas exatamente muito ó esse é o problema de uma missão de perseguição vocês tem que ter munição de SMG pra vocês fazerem essa missão aqui aqui é aqui é aqui o Grand Theft Auto que deixa de ser Grand Theft Auto nessa missão passa a ser mais um driver no carro e é bom é bom é bom você pegar um carro rápido cuidado aqui porque porra não só esses taxis assim esses carros eles tem que mudar de faixa toda hora ó ó ó ó ó quase que esse ônibus me fecha ah ele caiu ele caiu ele caiu ele caiu nossa essa missão que foi muito fácil agora e a polícia vem encheu o saco olha o tamanho da explosão que eu causei ali parece uma então vou encerrando esse vídeo por aqui então falou galera até o próximo vídeo então e